Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Na paz de Cristo! Pessoal, hoje nós estamos aqui mexendo com gado vamos sempre para trocar eles de pastas aqui, vamos levar vamos deixar algumas aqui na porta, né? A vaquinha que que deu a cria, né? Que colocou o útero para fora, nós vamos deixar ela aqui na porta, né? Que fica mais fácil para a gente cuidar e a gente está sempre de olho nela, né? Não pode deixar ela lá. E essas outras vão para o outro pasto ali mais afastado um pouco, apesar da gente ver todo dia, né? Mas aqui na porta fica mais fácil para a gente curar. E eu vou estar eu vou estar contando a história também do que aconteceu, né? Com a vaquinha que colocou o útero para fora, que ela está viva, graças a Deus vocês me acompanhem aí que eu vou contar tudo para vocês, tá? Só, pessoal levando elas ali para o pasto Ai, oi! Ai! Oi! Essa é a fia da gercinha Tá vendo? Fita o baroque Ai! Oi! Ai! Oi! Bora! Olha só, pessoal, o pasto Eles vão ficar o tanto que está bom Top, top, top Ah, aqui tem pasto bom para esse carro Pelo menos em uns 10 dias Olha Da mata Da mata O coxo O pasto aqui fica um pouquinho mais longe da casa, gente Uns Acho que uns 200 metros, mais ou menos Mas olha só a visão aqui de cima Olha essa vista É benção, né? Da nescau A pasta aqui está ótima A pasta aqui está ótima Mas vamos ter que trocar também, gente Umas estacas aqui Que quebrou Nessa cerca Vai ter que trocar algumas delas Vai ter que trocar algumas delas Mas é isso Agora nós vamos lá para a vaquinha Dar uma lavada nela lá Cura ela Porque ela sim É um milagre Pessoal Aqui, ó Eu não sei Vocês estão vendo esse local aqui Lá embaixo Lá a casa Tá vendo? Aqui, gente É um lugar lindo demais Futuramente Se Deus nos abençoar Que Ele vai nos abençoar Gente, aqui dá uma casa Que é um espetáculo Vocês veem a vista Não sei se a Fran vai querer vir para cá Mas aqui é bonito Vocês estão vendo ali? A estrada vem ali Você pode puxar a estrada Abre ela aqui beirando E eu vou mostrar bem aqui a vista Para vocês verem O tanto que é bonito Daqui de cima Muito bonita a vista daqui Vamos lá Olha só, gente A casa lá embaixo Tá vendo? Olha que vista Que coisa mais linda daqui de cima Olha Aqui, vocês estão vendo aqui Eu vou mais para cá Lá embaixo é o cordo Tá vendo? Tá dando para mim ver a água daqui Agora não sei vocês Eu vou dar uma puxada aqui no zoom Para ver Olha lá Tá vendo? Lá é o cordo Lá embaixo Tá vendo? Aqui é o morro Aqui desce Tá vendo? Tanto que é bonito E a vista lá para casa Aqui em cima é muito bonito Viu, gente? Só que aí seria um outro gasto Fazer uma casa Porque na época que a gente Reformou Essa parte aqui ainda não era nossa Se fosse nossa, gente Essa parte aqui na época Que a gente reformou a casa Não Eu não tinha dúvida Que a casa era aqui em cima A gente não ia mexer com reforma Deixava lá embaixo A casa para o caseiro E fazia a nossa aqui em cima Era melhor do que mexer com reforma Gente, reforma é canseira Reforma é melhor você fazer Uma outra construção Do que reformar Então Agora nós vamos lá Vou Estar mostrando a vaquinha Para vocês Que ela quase morreu Eu nem mostrei para vocês Como eu falei Em um vídeo anterior Foram cenas Assim muito fortes Sabe? Coisa mesmo Muito feia E eu não quis Eu poupei vocês De ver aquilo Mas aí Hoje ela já está Está bem Graças a Deus Assim na medida do possível Ela está bem melhor Não está mais infeccionado Mas o veterinário Deu uns pontos Gente Na vagina dela Rasgou a vagina Da bichinha Tudo E aí está aquela Está pendurada Aquela parte assim Sabe? Coisa meio estranha Mas É isso Chamei o veterinário Fiz minha parte Né gente? Tem hora que eu dou vontade De fazer mesmo Mas não pode Porque uma vez Eu suturei a orelha Do bezerro aqui Nossa Fizeram um monte de vídeo Que Maus tratos Que o Edmilson Estava maltratando os animais Sendo que eu fiz Tudo correntinho Mas eu não sou veterinário Mesmo Não tem nada O povo fala mesmo Não tem jeito Então às vezes Eu prefiro eu fazer Porque É complicado Mas eu quero dizer Para vocês gente Abriu o vestibular Em julho Edmilson vai fazer O vestibular Para medicina veterinária E Se assim Deus nos abençoar Eu vou passar E vou fazer Medicina veterinária Tá? Vocês podem ter certeza Já estou me ajeitando E Para fazer isso Vai ser uma grande Como é que se diz Um grande sacrifício Porque Não tem aqui na minha cidade Eu tenho que ir para Palmas Que é 200 quilômetros daqui Mas eu vou Fico lá durante a semana Final de semana Eu venho para cá E a gente vai ver Se dá conta de conciliar Como eu falei Não é fácil É um desafio novo Mas eu vou tentar fazer Olha pessoal Eu lavo Aí em seguida Eu venho com papel toalha Aí seca Bem sequinho É Quietinho É É Eu sei que dói Mas isso aqui é para o seu bem Tá? Não é Para mal Aí gente O que é que eu uso Primeiro eu uso Terracotril Tá vendo? Esse aqui é um remédio muito bom Gente Ele é antibiótico É E Anti-inflamatório Coloca Agora Olha Aqui Gente Aí em seguida eu venho aqui Esse aqui é o Top Line Esse aqui é o Mata Bicheira Spray Ele é larvicida, cicatrizante E antimicobreano Então ele vai inibir Da mosca colocar a varejeira Tá Então se agita bem ele Ele tem uma esferazinha dentro Você tem que agitar bem Porque senão o produto fica todo Concentrado no fundo Você não pode só chegar e apertar Tem que sacudir bem Aí você vem aqui ó Você vai sempre colocando mais assim do lado Tá Em cima mesmo Muito pouco Tá Isso aqui é só para inibir a mosca De pôr a vareja Essa vaca ela é muito mansa Gente A gente fez todos esses procedimentos nela A gente nunca colocou ela no tronco Ela colocou o útero para fora O veterinário veio aqui A gente Ele colocou o útero para dentro Suturou E a gente nunca colocou ela no tronco Só passava um laço No pescoço dela E piava Gente quietinha Hoje vocês viram que eu mexendo Ela não esperneia nada Do mesmo sistema Só laçou e piou e pronto Como se fosse tirar o leite Ali você pode lavar Pode fazer tudo Ela não te joga o pé Então é uma vaca muito mansa Boa de mexer Esse gado é muito bom Eu sou apaixonado por esse gado Fiquei apaixonado por ele Desde o primeiro dia que eu vi Pela docilidade deles mesmo Porque eles são animais muito dócil Bom de mexer E uma vaca dessa aqui gente Ela está amamentando o bezerrinho A gente não pode descartar ela agora Mas futuramente vai ser uma vaca para descarte Porque toda vez que ela for parir Geralmente vai acontecer esse problema Dela colocar o útero para fora E como ela está com a vagina toda rasgada Vai ter que descartar ela Mais para frente Infelizmente a gente vai ter que Que descartar Mas é assim mesmo né gente A vida é assim mesmo Só acontece isso com quem tem né Quem não tem está livre disso Então quem tem Quem cria Sempre vai acontecer essas coisas tá Isso é fato Mas o resto Deus vai abençoando E a gente vai vencendo Tá Então pessoal Esse é o vídeo de hoje Se você gostou E dê o seu joinha Curta Compartilhe nas suas redes sociais E fiquem todos na paz de Cristo Amém Música Música